Galera, olha que legal agora no WhatsApp, ó, eu mandei uma mensagem agora há pouco pro pessoal do meu vídeo do Papai Noel do ano passado, aí eu tava conversando com o Leandro aqui, eu já tinha até feito um vídeo, aí a gente tá vendo aqui, bom, vocês já devem saber, mas se vocês não souberem, olha que da hora, ó, você tá no WhatsApp, aí a pessoa te manda o link de um vídeo do YouTube, certo? Aí ele tá aqui com o vídeo que ele mandou pra mim, aí você clica no vídeo, olha o que que acontece, que da hora. Sexta-feira Vídeo abre no próprio WhatsApp, você não precisa ir no aplicativo do YouTube Legal, né? Faz o teste aí pra vocês verem, da hora Eu achei da hora Só o vídeo do Mentirosa do Lando aqui, que tá apesado, né? Ele estragou o vídeo, o Xansa não, mas ele tá estragando o vídeo Sexta-feira